Olá, sejam bem vindos ao canal Radicalizando Filmes, hoje irei explicar um filme de terror e romance chamado Inhuman Kiss. Em algum lugar longe das cidades dentro da floresta, quatro crianças se aventuram em uma casa abandonada conforme a noite se aproxima. Elas começam a brincar de esconde-esconde e a garota chamada Sai chama seu amigo Noi para ir com ela para dentro da casa a fim de evitar ser encontrada por quem está procurando. Eles decidem se dividir em quartos diferentes e a garota encontra uma caixa misteriosa no chão com a tampa aberta. Ela se aproxima da caixa lentamente e olha para dentro, mas não vê nada além de teias de aranha e poeira. A menina baixa a guarda e pensa que está segura, mas não percebe uma cabeça sem corpo se aproximando dela por trás e depois agarrando-a com tentáculos. Muitos anos depois, Sai cresceu e se tornou uma mulher. A garota conhece seu amigo Gerdi que também é crescido e mostra propositalmente o seu corpo esculpido antes de vestir a camisa. Ele claramente tem uma queda por Sai, tenta de tudo para chamar a atenção da garota e reza para que ela não o reconheça apenas como amigo. O homem acompanha a menina ao hospital local onde ela trabalha como enfermeira. Os dois são interrompidos por uma família que trouxe seu filho para ser cuidado após o menino sofrer uma pequena lesão no joelho. A mãe diz a eles que os vizinhos viram um demônio com uma cabeça voadora conhecido como Crassu comendo seu gado à noite. Ela diz a eles para tomarem cuidado, trancando as janelas e portas antes de dormir. Sai tem dificuldade em se concentrar na conversa, já que a menina parece estar distraída com as feridas do menino. A noite antes de ir dormir, a menina segue o conselho da mulher no hospital e tranca as janelas para se proteger da Crassu. Ela fecha os olhos e começa a sonhar, mas tem visões misteriosas da casa abandonada com a caixa dentro. A menina acorda de repente não se sentindo descansada após o sonho vívido. Ela vê que seu quarto está uma bagunça enquanto que a janela foi aberta de alguma forma. Ela começa a sentir uma dor estranha no peito, revelando uma cicatriz vermelha por baixo da roupa. O que é ainda mais assustador é que seus lençóis estão encharcados de sangue que provavelmente não pertence a ela. Sai fica extremamente preocupada com o que está acontecendo com ela e diz a Gerdi para acompanhá-la até a floresta, onde ela teve a visão da casa abandonada dentro de seus sonhos. Eles seguem a estrada em direção às árvores, mas a noite está se aproximando e o jovem rapaz se preocupa com a segurança deles à medida que se aventuram mais longe na floresta. De repente eles ouvem passos de longe e se escondem imediatamente, mas acaba sendo seu amigo de infância, Noi, que se mudou da aldeia muito tempo atrás. Eles correm para cumprimentar seu amigo, mas Gerdi fica com ciúme ao ver que a garota saiu correndo para abraçar o rapaz. O reencontro é interrompido quando um grupo de homens chega logo atrás com armas e o líder não se parece nada amigável. O grupo chega à aldeia e mostra suas gaiolas cheias de cabeças, alegando serem caçadores de crasso, que vieram da cidade vizinha. O líder deles, Tad, explica que as crassos são muito perigosas porque aparecem à noite para devorar o gado das aldeias e acabam também, eventualmente, comendo as pessoas. Além disso, as criaturas podem se multiplicar extremamente rápido, pois sua saliva pode infectar outras mulheres, transformando-as em crassos também. Os aldeões têm dificuldade em acreditar nisso, especialmente o líder da aldeia, que também é o pai de Sai. Os caçadores apenas pedem ao homem que lhes permita ficar até que eles eliminem essa terrível ameaça. Vendo que os homens à sua frente estão fortemente armados, o líder da aldeia aceita a presença deles pela segurança dos aldeões. Na manhã seguinte, Sai acorda em estado de choque depois de ter tido mais visões e vomita sangue no chão. Ela vê que a janela está aberta novamente, como na noite anterior, e há ainda mais sangue dessa vez em sua cama. Sai olha para dentro da camisa e vê que as cicatrizes vermelhas cresceram exponencialmente, significando que ela é, de fato, uma crassos. O que é ainda pior é que ela descobre que Jared decidiu se juntar ao grupo de caçadores com muitos outros aldeões também. Noi tenta convencer seu amigo a abandonar o grupo, pois os caçadores são perigosos e violentos. Mas Jared recusa, alegando que esta é a única maneira de proteger Sai junto com as pessoas com que ele se preocupa. À noite, os caçadores começam a patrulhar todos os cantos da vila em busca do demônio. Sai começa a sentir a sensação de transformação mais uma vez. Suas veias ficam vermelhas quando todo o sangue se concentra em seu pescoço e, eventualmente, a cabeça da menina se desprende de seu corpo, transformando-a em um monstro aterrorizante. Uma vizinha acorda no meio da noite e vê que seu bebê sumiu do berço, o que a faz gritar de desespero. O marido rapidamente corre até os caçadores de demônios em busca de ajuda. E as pessoas correm de volta para a aldeia, onde eles veem um demônio brilhante voando pelo céu. Tad começa a atirar na cabeça voadora tentando matar a Krasso, ignorando completamente a vida do bebê que estava na posse do monstro. Depois de disparar diversas vezes, o demônio parece ter desaparecido da área e, felizmente, eles são capazes de encontrar o bebê da mulher caído no chão. Ao mesmo tempo, Noi vê a Krasso voando no céu e começa a perseguir o monstro, finalmente chegando até a casa de Sai. Preocupado com a segurança da garota, Noi sobe em direção à janela e descobre que a cabeça, na verdade, pertence a Sai. Depois que a cabeça se reconecta ao corpo, Sai recupera a consciência, mas percebe que sua transformação foi testemunhada pelo homem que ela ama. O que fez com que Noi caísse da escada. A menina chora em agonia porque teme que seu amor nunca a aceite depois de descobrir seu segredo demoníaco. Depois disso, Noi foi buscar refúgio e sabedoria com um monge da aldeia, que parece saber muito sobre as origens dos demônios. Aparentemente, essas criaturas vêm em ambos os sexos e os demônios masculinos são conhecidos como Krahangs. Os primeiros monstros costumavam ser pessoas normais, mas eles mexeram com magia negra que fez com que se transformassem em horríveis criaturas da noite. O monge sabe que esta crasso deve ser alguém muito importante para o jovem e o aconselha a tomar as decisões corretas seguindo seu coração. Pouco depois, Sai começa a se transformar novamente enquanto se contorce no chão. Noi decide ajudar sua amiga depois de ouvir o monge e traz para ela inúmeras galinhas para que a menina possa saciar sua fome sem ser morta pelos caçadores. Sai vai encontrar Noi no dia seguinte e abraça o homem em lágrimas, agradecendo por ajudá-la durante esse momento e também por aceitá-la apesar de saber o que ela é. O relacionamento deles se torna mais próximo e os dois começam a se apaixonar. O homem continua a alimentar a menina à noite, o que a protege dos caçadores e a crasso já não é vista há mais de um mês. Noi também recebeu informações importantes do monge. Segundo o homem, existe uma planta que é capaz de prevenir temporariamente a transformação da crasso, embora ele nunca tenha visto uma planta dessas. Um dia, enquanto cuidava de uma menina no hospital, Sai bebe um copo de chá e coloca o copo em cima da mesa. Seu trabalho é interrompido quando Jared chega e fala para ela tomar muito cuidado, pois haverá uma grande caçada em busca da crasso esta noite. O que eles não percebem é que a paciente de Sai está olhando para o copo de chá na mesa e planeja beber. A infecção ocorre muito rapidamente, pois a menina começa a se transformar no mesmo dia, bem na frente de seus pais. Os caçadores aparecem imediatamente e veem o corpo sem cabeça no chão, enquanto o demônio se esconde debaixo da mesa. Depois de tentar remover a crasso com as mãos e falhar, Tadio ordena que seus homens atirem na criatura sem misericórdia. Eles disparam inúmeras vezes contra a mesa, tirando a vida da garota como resultado. A família grita em agonia, vendo sua única filha morrer na frente deles, enquanto o caçador arranca o coração da criatura e ri como um maníaco. Já que Sai era a única enfermeira trabalhando no hospital naquele dia, o caçador de demônios também começa a suspeitar dela como sendo a crasso original. Isso causa grande temor entre seus amigos. Além disso, Sai se sente extremamente culpada pela morte da garota e percebe que ela pode ser morta muito em breve também. Noi tenta confortá-la e diz a Sai que eles ainda podem consertar a situação com as plantas que ele encontrou perto da casa abandonada, que podem temporariamente interromper sua transformação. Eles vão rapidamente para o local dentro da floresta e veem a casa assombrada, trazendo de volta memórias desagradáveis do passado. Os dois decidem se aventurar mais para o fundo do quintal onde veem várias plantas brilhantes no chão. Sai hesita, mas eventualmente pega uma das frutas e a coloca na boca, o que imediatamente alivia seus sintomas. Noi rapidamente junta o máximo de plantas que pode e enquanto Sai olha para ele e sorri. A menina percebe o quanto o homem se preocupa com ela e os dois se beijam apaixonadamente após finalmente ter encontrado uma solução para sua situação desesperadora. No entanto, a celebração é interrompida pelos caçadores de demônios que os seguiram junto com seu amigo Gerdi. Depois de ver sua amada beijando outra pessoa, o homem avança em direção a Noi e começa a bater nele furiosamente, enquanto Sai foge de seus perseguidores em direção a casa abandonada. Ela corre para a sala e vê a caixa mais uma vez, só que agora está brilhando vermelho e parece estar atraindo-a para mais perto. Sai começa a se lembrar do que aconteceu naquela noite há muitos anos, quando a Krasso se aproximou dela por trás e beijou-a na boca, transferindo as memórias da mulher para a garota. Sai fica possuída pela Krasso anterior e começa a matar seus perseguidores um após o outro. Tad vê isso e começa a efetuar disparos contra o demônio, mas Gerdi tenta impedi-lo, dando a Sai uma chance de escapar. O caçador fica furioso e joga o jovem pela janela. Depois de algum tempo, Sai foi capaz de retornar ao seu corpo e Noi aproveitou a oportunidade para esgueirar-se de volta para a aldeia junto da garota. Sai imediatamente volta para casa e coloca o medicamento em um lugar seguro, enquanto o líder da aldeia é notificado sobre o terrível acontecimento dessa noite. Acontece que todos os caçadores de demônios foram mortos pela Krasso, e o único que sobreviveu ao ataque foi seu líder, que também trouxe Gerdi de volta à aldeia. O caçador conta aos moradores sobre o terrível encontro com o demônio e o homem acusa a filha do líder da aldeia de cometer os assassinatos em massa. Ele consegue convencer o povo a ir atrás de Sai em uma caçada, enquanto o pai tenta desesperadamente parar a todos. Felizmente, Sai consegue permanecer humana comendo as ervas e aparece na frente do povo como uma garota normal. Ela aproveita a oportunidade para incriminar o caçador, dizendo que o homem tentou agredi-la na floresta. Tad refuta suas acusações e diz a Gerdi para confessar a verdade sobre o que realmente aconteceu. Depois de pensar sobre o que dizer, o jovem decide mentir pela mulher que ama, confirmando a sua história. O caçador imediatamente toma o líder da aldeia como refém e ameaça as pessoas para que fiquem longe. Ele então dispara a arma, dando a si mesmo uma chance de escapar. Depois de ver o homem fugir, o líder da aldeia diz a todos para irem para casa, enquanto Sai olha para seu amigo com culpa, sentindo vergonha das mentiras que contou. Gerdi volta para casa sentindo-se emocional e fisicamente esgotado, mas de repente vê uma pessoa atrás dele que acaba sendo o caçador. O homem se aproxima e começa a mordê-lo com suas presas horríveis. Enquanto isso, Sai é capaz de parar sua transformação comendo seu remédio, mas o suprimento vai ficando cada vez menor a cada dia que passa. Noi tenta resolver esse problema cultivando as ervas, mas os esforços do homem se mostram inúteis, já que todas as plantas morrem antes de produzir qualquer fruto. Ele tenta procurar o medicamento no local atrás da casa abandonada, mas encontra tudo queimado pelo caçador de demônios que está determinado em matar a Krasso. Sem outra escolha, Noi diz a sua namorada que eles têm que deixar a aldeia e planeja escapar com ela amanhã após o pôr do sol. Percebendo que tem que deixar todos pra trás, a garota vai ver seu amigo Jared uma última vez. Ela entra em seu quarto e vê o homem se cobrindo com um cobertor e tremendo de medo. A menina tenta confortar o amigo, mas Jared diz a ela que ele sabia a respeito dela ser uma Krasso desde o início, quando a viu comendo o gado no primeiro dia. A única razão pela qual ele se juntou aos caçadores foi pra dar-lhes informações falsas e proteger a Sai da caçada. Ele expressa grande dor cada vez que vê a garota com o Noi, mas continua a protegê-la por trás das sombras. Jared revela que ele também está passando por uma transformação horrível depois de ser mordido pelo demônio caçador, que é claramente um Krahang, o equivalente masculino de uma Krasso. Ele implora Sai para não deixá-lo, agora que ele é um monstro terrível que ninguém quer ficar perto. No dia seguinte, Noi visita o monge pela última vez e tenta pedir mais informações sobre a lenda da Krasso. O homem diz a Noi que o primeiro Krasso foi a esposa do primeiro Krahang, mas a mulher traiu o marido, o que resultou em sua morte, pois o Krahang arrancou seu coração pra fora de seu peito. Desde a primeira encarnação, o Krahang está destinado a tentar matar todas as Krasso no planeta. Antes do pôr do sol, Sai se prepara pra deixar sua casa permanentemente, mas seu pai a impede e a traz ao cinema pra mostrar a todos que sua filha não é um demônio. Noi chega ao local do encontro, mas vê que a garota não está à vista e percebe que algo está errado. Sem mais medicamentos, Sai começa a se transformar em público e quando sua cabeça se separa de seu corpo, todos começam a gritar de terror. Enquanto isso, Jared fica extremamente desesperado ao perceber que Sai nunca manteria sua promessa. O homem grita furiosamente e começa a se transformar, eventualmente virando uma criatura vampira assim como o caçador. Jared voa em direção ao cinema com Tad, onde as pessoas estão caçando a Krasso e agarra a cabeça da mulher em pleno ar. Ele olha pra Sai com raiva e tenta matá-la, mas Noi chega bem a tempo de parar seu amigo. Depois de olhar pra garota e recuperar sua humanidade, Jared ataca o homem que é o verdadeiro responsável por esta loucura e os dois começam a lutar furiosamente em pleno ar. Jared consegue derrubar o caçador enquanto os dois caem no chão. Eles continuam trocando golpes, mas Tad consegue ganhar a vantagem muito rapidamente e joga o jovem no chão. O caçador atinge o homem no peito e arranca seu coração, matando Jared como resultado. O monstro então volta sua atenção para Krasso, enquanto Noi carrega o corpo da mulher e tenta escapar. Sai ataca o demônio pra proteger seu namorado e leva a criatura para os ares. Mas de repente um tiro é disparado no coração do vampiro que acaba morrendo em pleno ar. Acontece que o monge o seguiu a fim de ajudar os dois amantes. Ele revela que na verdade era o marido da Krasso anterior, a responsável pela infecção de Sai. Ele tenta corrigir suas ações que causaram tanta dor e desanói pra correr com a garota em direção à água, onde um barco está esperando por eles. O homem agarra o corpo da garota e corre em direção ao rio, enquanto os aldeões os perseguem pra acabar com o monstro. Noi chega ao barco e coloca o corpo dentro, mas percebe que Sai não veio junto. A menina vê que seu corpo está cheio de ferimentos após ser atacado pelos moradores e não vê mais esperança de sobreviver. Ela beija o homem pela última vez e os dois choram, sabendo que estão destinados a ser separados pra sempre. Sai corta as cordas do barco e manda seu namorado embora daquele lugar, enquanto eles olham um para o outro com lágrimas nos olhos. De repente um disparo efetuado por um morador atinge a garota na cabeça e a mata no processo. Noi corre em direção a sua amada e chora de agonia ao ver a única pessoa que importa pra ele nesse mundo sendo levada dele pra sempre. Do O Céu da Meia-Noite Augustine é um homem com um problema em estágio final. Ele foi deixado pra trás num observatório na Terra para acompanhar as missões dos astronautas que tentam encontrar outro planeta capaz de sustentar vida humana. Todos os outros humanos foram evacuados do planeta. Ele mora sozinho e faz tudo no observatório, inclusive seu próprio tratamento. Décadas antes, Augustine, ainda jovem, dava palestras para centenas de pessoas sobre os planetas do universo que poderiam potencialmente sustentar a vida. O planeta K-23 era um deles. Uma mulher se aproxima dele. Eles passam um tempo juntos e ela o questiona sobre a veracidade do livro que ele acabou de publicar sobre o K-23. Augustine acorda nos dias de hoje e começa a olhar no computador para ver quais missões ainda estão ativas. A maioria delas está inativa, mas uma chama sua atenção. Aether parece ser a última missão restante e Augustine olha as fotos da tripulação. Ele vê a foto de uma mulher que parece familiar e decide tentar entrar em contato com eles. Sully, a mulher da foto, faz parte de uma equipe de cinco pessoas no Aether e é encarregada das comunicações. Ela tem um pesadelo onde se vê deixada para trás no K-23. Ela está esperando um filho e tem um bom relacionamento com o resto da tripulação, especialmente o capitão Eide, o pai de seu filho. Quando Sully chega à sala de operações, ela recebe um sinal estranho que não consegue identificar a origem e alerta o resto da tripulação. De volta à terra, Augustine segue sua rotina normal até que um alarme de incêndio começa a tocar. Ele rastreia o fogo de volta à cozinha, onde ele o apaga e cai exausto no chão. De seu novo ponto de vista, ele vê uma pequena ser humano em fase de crescimento agachada sob a pia. Ele fica assustado por ela ter sido deixada para trás. Augustine tenta entrar em contato com alguém no rádio para relatar o acontecido, mas não consegue falar com ninguém. O homem descobre que ela estava dormindo em uma das unidades de armazenamento e tenta explicar a ela que ele não vai poder tomar conta dela. Porém, ela parece incapaz ou sem vontade de falar. Augustine prepara o jantar para eles e depois ela faz um desenho de uma flor, uma íris. E ele percebe que ela está tentando dizer que esse é o nome dela. Augustine tenta novamente fazer contato com Aether, mas ainda não consegue. Mais tarde, ele coloca a íris num quarto só dela. Mais tarde, ela vai ao quarto de Augustine e se deita no canto e dorme no chão. Aether também tem tido problemas de comunicação. Eles não conseguiram entrar em contato com nenhuma outra nave ou qualquer pessoa na Terra. Eles estão voltando de sua expedição no K-23 com a descoberta de que o planeta pode sustentar a vida humana. Iris observa Augustine durante seu tratamento e se deita na cadeira ao lado para olhar pelo telhado do observatório e observar as estrelas acima deles. Décadas antes, um jovem Augustine estava trabalhando em seu escritório quando a mesma mulher da palestra dá uma bronca nele por não atender suas ligações. Ela está insatisfeita com a desculpa de estar trabalhando e mente para ele sobre ligar para dizer a ele que ela não está esperando um bebê. Ela diz ao homem que ele está tão consumido com seu trabalho que está desperdiçando sua vida e negligenciando as pessoas que se preocupam com ele. Hoje, Augustine sai para verificar a antena que controla suas comunicações e encontra dezenas de pássaros sem vida na neve. Ele reconhece isso como um sinal de que o ar ruim já atingiu o observatório mais cedo do que deveria. Ele também percebe que a antena que eles têm no observatório não é forte o suficiente para contratar Aether. Porém, aquela no lago Hazen é sim forte o suficiente. Ele diz a Iris que eles precisam ir para o lago Hazen não apenas para fugir do ar ruim, mas como sua única esperança de entrar em contato com Aether antes que seja tarde demais. Augustine se veste com várias camadas de roupas pesadas e faz o mesmo com o Iris. Ele também fornece a ela óculos de proteção e um aparelho de respiração que ele diz a ela para nunca tirar. Eles empacotam tudo o que precisam do observatório e colocam em um tipo de jet ski. Eles partem do observatório e se dirigem para a tundra em direção ao lago Hazen. No Aether, um alarme soa, interrompendo a paz e alertando a tripulação de que sua nave saiu do rumo. Eles são capazes de determinar sua localização exata em uma rota de volta à terra usando o sinal vindo do K-23. Porém, a fim de voltar para casa, sua nova rota os levará através de um território desconhecido. Augustine e Iris passam aquela noite em uma tenda na neve. Durante sua viagem, no dia seguinte, eles avistam os restos de um avião. Assim que Augustine vê alguém sem vida em uma das cadeiras, ele diz a Iris para ficar parada enquanto ele verifica o resto. Lá dentro, um homem quase sem vida agarra seu pé. Esse homem está muito danificado e pede a Augustine que o salve. Iris não se controla e vai olhar o corpo sem vida. Ela se assusta e vai ficar com Augustine no resto do avião, mas ele a põe para fora novamente. Augustine tira a vida do homem como ele havia pedido que fizesse a fim de acabar com seu sofrir. Em seguida, ele tem um flashback de assistir a mulher da palestra deixá-lo, levando sua filha que ele nunca teve a oportunidade de conhecer. Ao viajar no jet ski, Iris avista um lugar à distância e eles vão até lá. Augustine verifica e decide que será um bom lugar para passar a noite. Ele arruma o equipamento e deixa o jet ski do lado de fora. O homem observa a Iris fazer o desenho de uma mulher e diz que a reconhece. Ele conta a Iris todas as coisas maravilhosas de que se lembra sobre ela e Iris fala pela primeira vez, perguntando se ele a amava. Naquela noite, o lugar começa a inundar à medida que afunda no gelo derretido. Augustine tira a Iris de lá e diz a ela para correr enquanto ele tenta reunir o máximo possível de suas coisas. Ele escapa bem a tempo e tenta fugir no jet ski, mas ele afunda no gelo. O homem tenta nadar atrás dele, mas afunda muito rápido e ele quase fica sem ar. O homem sai do gelo e Iris o ajuda. Os dois serão forçados a fazer o resto de sua jornada até o lago Hazen a pé e sem suprimentos. Mas tarde, Augustine dá a Iris o resto da comida. Ela parece preocupada, mas ele a tranquiliza de que haverá muito o que comer no lago Hazen. Eles caminham a pé no meio de uma tempestade de neve, mal conseguindo ver a sua frente. Através da neve, Augustine vê lobos circulando-os e envia esferas de chumbo quente em alta velocidade neles. Durante o caos, ele perde o contato com Iris e a chama, mas ela não responde. Depois de procurar por um tempo, ele desiste e se deita na neve. Ele tem uma visão da mulher da palestra em pé sobre ele e eventualmente percebe que é Iris. Ele a abraça, grato por tê-la encontrado. No dia seguinte, eles chegam ao lago Hazen e imediatamente começam a trabalhar, tentando entrar em contato com Aether. Sully consegue receber o sinal de Augustine e responde. Ela diz a ele que eles não conseguiram entrar em contato com a NASA e pergunta o que aconteceu com a Terra. Enquanto ele tenta explicar, o sinal deles fica embaralhado e Sully não consegue entender. Ela perde o sinal e um alarme começa a tocar. Aether está agora viajando através da seção não mapeada de sua rota e a nave está sendo atingida por asteroides. Muitos danos são causados à nave e seu equipamento de comunicação é completamente perdido. A tripulação avalia os danos causados à nave e decidem que terão que reconstruir a parte de seus sistemas de comunicação e sair para consertá-la. Maya, Sully e Eide farão uma caminhada, sendo essa a primeira vez de Maya saindo da nave enquanto está no espaço. Uma vez fora da nave, tudo parece estar indo bem. Eles fazem os reparos necessários no sistema de comunicação e começam a voltar para dentro. Antes que eles possam fazer isso, a nave é novamente tocada por asteroides. Depois que eles diminuem, a tripulação checa se todos estão bem. Maya está abalada, mas no final das contas está bem. Porém, quando ela faz seu caminho de volta para dentro, ela percebe gotas de líquido vermelho flutuando de seu traje para o capacete. Eide e Sully a empurram de volta para dentro da nave e Mitchell vai até eles com o kit médico. Maya começa a ficar emocionalmente instável, dizendo que há muito líquido vermelho. Eide e Mitchell trabalham para consertar seus danos, enquanto Sully tenta mantê-la calma. Apesar de seus melhores esforços, a tripulação não consegue fechar os danos e Maya perde sua vida. A tripulação lamenta a perda, mas logo se distrai quando avistam a Terra pela primeira vez. Eles ficam assustados ao ver que parecem sem vida e coberta de radiação. Ether volta a ter contato com Augustine e ele explica que eles não serão capazes de pousar na Terra. O homem diz a eles que ele é o único que restou e que todos os outros foram evacuados. Ele diz também que não há outras missões ativas, eles são os únicos que sobraram. A tripulação fica triste por não poderem voltar para casa e agora só podem voltar para o K-23. Tom deixa claro que não vai voltar para o K-23 e que precisa descobrir o que aconteceu com sua família. Ele pede permissão a Eide para levar um dos pods de reentrada de volta à Terra para que ele possa tentar reencontrar sua esposa e filhos. Eide permite. Enquanto Tom se prepara, Mitchell pergunta se ele pode voltar para a Terra com ele para devolver o corpo de Maia e Tom concorda. Mitchell e Tom dizem adeus a Sully e Eide e levam o pod de reentrada de volta à Terra. Sully entra em contato com Augustine para atualizá-lo sobre o que aconteceu com todos na tripulação e que eles planejam retornar ao K-23. Sully diz a Augustine que ela sempre foi uma grande fã de seu trabalho e está desapontada pois nunca vai conhecê-lo. Ele pergunta o nome dela e ela responde que se chama Iris. Augustine pede que ela descreva o K-23 para ele e quando ela o faz, ele decide não dizer a ela que ele é o pai dela, que ela nunca conheceu. Iris que Augustine estava vendo era uma alucinação o tempo inteiro. O Eter entra em uma zona de blackout de comunicação e perde o sinal. Eide e Sully são as últimas pessoas que sobraram e eles voltam para o K-23 para potencialmente reconstruir a civilização. Obrigado por assistir, até o próximo.